Meu Deus, olha onde Deus quer entrar, gente Meu Deus O que que nós estamos fazendo aqui, amor? Gente, nosso carro tá muito rebaixado, gente, não vai passar aqui não Vamos voltar Olha só, gente Não acredito que o Deus tá botando o carrinho dele aqui não Ô carro, calma aí Ah, nós vamos Meu Deus do céu, gente Sujou o brabo Gente, estamos levando o brabo aonde nós buscamos ele Depois de tempo ele vai voltar lá Depois de um ano e pouco Depois de um ano e pouco nós vamos levar ele lá onde nós buscamos ele Ó, só Deus, hein É barro puro, hein Até que agora não tá tanto barro não Ih, amor, vou agarrar essas pedras Vamos levar ele pra retornar na casa dele Mas não vai ficar lá não, vai voltar Não vai ficar lá, não vai ficar lá Não vai ficar lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ter que empurrar. Olha, galera, carro rebaixado, ó. Rebaixa, carro, rebaixa. Aí, ó, o que é que nós estamos passando agora? Viva alma. Podia aparecer uma viva alma. É, gente, viemos trazer o carro pra casa aqui onde nós pegamos e agarrou. Agora estão tentando com essas madeiras pra ver se dá certo. Olha lá, gente, o abençoado, olha. Olha, ainda bem que eu tirei foto antes. Já tô tudo sujo de barro. Eu e Deus. Agora vão tentar aqui no curral pra ver se nós acham uma inchada. É, gente. Que sofrimento com o brabo. Que merda. Olha, nós estamos no meio do nada. Deus achou uma pala. Ai, meu Deus do céu, gente. O lugar é lindo, gente. No meio do nada, mas... Estão lascados com o carro parado lá. Olha lá, eu dei os carros. Tomara que dê certo, né, amor? O dono daqui vai falar assim, Ah, eu tinha uma pá aqui. Coisa feia. Tudo pra salvar o brabo. Vambora, né? Vou devolver ele depois. Vamos tentar resgatar aqui, aí, bichão, ó. Cadê um ardeado no... O que a gente pode fazer também é tentar tirar essa água daqui. Se essa água sair também, eu creio que passa tranquilo. Finalmente. Olha, galera. Olha, galera. Agora, meu filho, acabou com a nossa viagem. Só dando a volta agora. Tem até uma minhoca. Finalmente. Meu filho, nunca mais eu ando aqui com você. Não vem, não. Olha, gente. E a gente tá longe, hein? O que nós vamos fazer capar? Olha aí, gente. Ô, gente. Quase que nós destruímos o brabo. Na verdade, estragou, né, a descarga. E... E macei o para-choque. Os time mesmo, cê não vê? Isso aí, para mim, ele é problema não. É problema não. Tchau.